Em sessão, é tempo de se preparar Prepara-se, ó igreja, pra quando Jesus voltar Ninguém sabe qual é o dia, a vida do Salvador Todos os velhos se dobrarão e contemplarão a paz e luz É tempo de se preparar, ó igreja, pra quando Jesus voltar Ninguém sabe qual é o dia, a vida do Salvador E agora, jovem, deixa, que vai até a sua vida Não fique desculhado, vigiei nove horas, porque Jesus Tempo de alma se calvar, é tempo de aquebrantamento É tempo de santificar, é tempo de cantar, é tempo de adorar Vamos adorar a Deus, em espírito e em verdade Não deixe pra última hora, porque pode ser tarde Prepara-se, ó igreja, prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó igreja E agora, jovem, deixa, que vai até a sua vida Amém.